Oi, pessoal. Eu estou aqui hoje com uma convidada mais do que especial para tratar de um tema contemporâneo e que marca a nossa vida de diversas maneiras, é o que a gente vai tentar traçar nessa pequena conversa que poderia durar horas. Quem é ela? Ela é a querida, a maravilhosa, de quem eu sou absolutamente fã, Rita Von Hunty. Quem é esta incrível pessoa? Ela é professora, tem um conteúdo incrível, tem um modo maravilhoso de acessar esse conteúdo e de passar adiante, porque ela performa uma drag queen, que é a Rita Von Hunty, na verdade é o Guilherme Terreiro, que performa a Rita Von Hunty lindamente. Então, inicialmente, me apaixonei por ela, pela grande professora, com conteúdo impecável, mas também por sua feminilidade. E é o feminino que a gente vai tratar aqui. Mas ela também vai falar dela mesma, a querida Rita Von Hunty. Um prazer ter você aqui com a gente, Rita. Viviane, o prazer é todo meu. A gente está agora, vocês nos estão vendo, mas antes de entrarmos aqui, estava falando para a Viviane, estou toda trêmula. Eu estou aqui me balançando, que nem vara verde, porque a Viviane faz parte do mapeamento da intelectualidade no Brasil. Quando a gente se lembra desses nossos grandes professores, dessas pessoas que conseguiram romper os muros das academias, que conseguiram falar com o grande público, que conseguiram instigar pessoas a ler, a conhecer, a se debruçar sobre autores. O nome da Viviane está conosco, espero que para todos sempre. Então, quando lá atrás eu vi, fiquei sabendo daquele seu post, no qual você falava a meu respeito, eu falei, gente, mandei mensagem para a Viviane, mais de meia noite, falei, sua louca, eu estou aqui tendo taquicardia. E eu, Rita, citei você, e eu quero repetir isso aqui, porque a gente vive um momento tão difícil, de tantos retrocessos, né? Eu que entrei na universidade na década de 80, eu fiz política estudantil, sabe? E passei a vida brigando por tantas questões, e a gente vê tudo nesse retrocesso tão sofrido. Então, ver você, para mim, é um exemplo em minha página, quando eu digo, não está tudo um horror, não. Temos de um lado um prédio que desaba, e de outro um prédio nascendo, e você faz parte desse prédio que nasce. E eu queria começar te trazendo uma pergunta, uma questão, né? Que é, de que maneira a Rita Von Hunter permite que seu conteúdo chegue de maneira tão fácil às pessoas, porque me impressiona na sua página, as mães trazendo seus filhos, as pessoas todas ali se juntando, é tão familiar o que envolve você, e você, além de tudo, tem uma veia muito humorística, então, você brinca, fala um pequeno palavrão que nunca aparece inteiro, então, é tudo tão picante, seus perversinhos, como é que é perversinho? Perversinho! Então, a que você atribui esse sucesso que você tem? Viviane, eu não tenho ainda a fórmula, né? Mas assim que eu tiver, eu disponibilizo um PDF gratuito para todo mundo. Mas o que eu tenho visto, né? Agora, com o passar do tempo, eu estou fazendo a Rita desde 2013, desde fevereiro de 2013. Eu estou fazendo a Rita como educadora, eu deixei a sala de aula como Guilherme, e comecei a assumir uma sala de aula, ainda que virtual, mas comecei a assumir essa sala de aula virtual, acho que em 2017, 16. Então, de lá para cá, o que eu tenho visto é que a drag, ela atua quase como um passe livre para as pessoas. Então, da mesma forma que a gente está acostumada, acostumado, acostumade, né? No campo da cultura, a receber uma história difícil de engolir, quando ela ganha uma capa de uma linda história de amor, né? Então, por exemplo, para nos contar um confronto de milícias, e, claro, o Shakespeare não está falando da Inglaterra, né? Como todo bom escritor de tragédia, as tragédias acontecem além dos muros da Bolles, né? Porque aí a gente consegue ver o que a gente não vê aqui dentro. Então, quando o Shakespeare vai falar de Romeo e Julieta, ele coloca a situação em Verona, distancia, e para falar sobre o confronto de duas milícias mais poderosas do que o próprio Estado, porque quem leu Romeo e Julieta se lembra que o príncipe, Pares, ele não age entre o confronto Capuleto e Montéquio. Ele não sentencia verdadeiramente. Existe uma pena mais branda, existe uma brecha na lei. E, para tratar esse tema, o Shakespeare vai se valer de uma linda história de amor, que, no final das contas, não é amor. A gente não lê Romeo e Julieta para discutir amor, né? A gente lê para discutir infinitas coisas, talvez a principal delas o poder, mas a gente não está discutindo. E aí, como a gente vem nessa toada da cultura ocidental, que, quando precisa enfiar algo, o goela abaixo nos enfia, através de uma via da narrativa amorosa, eu acho que a drag queen opera quase aí. Ela consegue aproximar pessoas que, talvez, à primeira vista, não estivessem interessadas em escutar sobre a grada quilomba. E aí, quando eu estou desse jeito e dou um jeito de começar o vídeo com uma piada e dou um jeito de fazer uma provocação para desestabilizar a pessoa que me assiste, a pessoa fala, pera, eu vou assistir um show de humor, eu vou assistir uma aula, o que é isso que eu estou vendo? E eu acho que é nesse tempo de processamento da pessoa falar, o que é isso que eu estou vendo? Eu já consegui começar a mensagem. Então, eu atribuiria... E, claro, tem uma coisa triste, mas talvez eu não queira falar por aí, talvez a gente possa falar sobre isso em outro momento, mas eu acho que também tem um pouco da sociedade do espetáculo, né? E eu fico um pouco entristecida de pensar que talvez o meu fazer de professor não pudesse acontecer fora da via dessa espetacularização. E aí, isso me preocupa. Eu já discordo da segunda visão. Eu acho que você fica na primeira. Você fica com certeza na primeira. Pelo seguinte, a sociedade do espetáculo espetáculo é uma utilização de algo que, a princípio, é bacana, que você começa citando, que é a nossa capacidade de ficção. O que você, de fato, faz é desestabilizar lugares. Então, quando tenta pegar por um lugar, você desestabiliza outro. Então, você é um fator de instabilidade no discurso, na presença, né? Então, o que eu poderia dizer, porque eu sempre vejo as coisas, até pela minha personalidade, por um lado, muito afirmativo. Então, acho que as pessoas gostarem de você mostram o quanto elas querem instabilidade, o quanto elas buscam quebrar os próprios lugares, sabe? E a tua presença, ela é cercada de muita beleza. E a beleza ajuda muito. Beleza, hoje, no contemporâneo, ela envolve um grau de quebra da beleza, né? Não estou falando daquela beleza bolinha, não é? De harmonia, não. Mas da beleza como intensidade, como presença, sabe? Como gesto, como tudo isso que você representa. Então, é maravilhoso. Eu queria completar isso, mas é uma questão seguinte, que também eu quero muito fazer para você, que é, sim, você, como professora, desautoriza um lugar, e muitas vezes você traz um conteúdo que as pessoas não esperam e elas acabam absorvendo. Você pesca. Enquanto a gente está distraído, você vai lá e nos pesca. Então, isso é muito bacana. As drag queens, possivelmente, estão hoje, no que diz respeito à subjetividade, atuando no entre. E esse entre acaba fazendo uma ponte entre o que eu fui e o que eu quero ser. Exemplo, eu cortei meu cabelo muito curto, praticamente raspei, muito curtinho, né? Por várias questões, e a maioria delas envolvendo angústia, pandemia, mudança, necessidade de transformação. Eu poderia ter a liberdade, pensei em ter, de usar infinitas perucas, mas eu não consigo, porque ainda causa... Eu não posso estar cada dia com uma cara. E você pode, eu morro de inveja. Então, a sua desautorização é muito bacana. E isso estimula e instiga o meu feminino, por isso que eu vou te fazer essa questão agora. Eu sou muito feminina, eu amo essa coisa de se ajeitar, de se arrumar, de se produzir, que também é masculina, mas estamos falando do feminino no momento. A liberdade do ser o feminino é tão grande que, para mim, ela quebra o óbvio do feminino. Você, para mim, é mais feminina. Eu peço desculpa para os nossos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É apenas a minha opinião. Para mim, você passa muito mais feminino do que a grande maioria das mulheres que eu conheço e que gostam de ser femininas, inclusive. Não estou falando das mulheres masculinas. Você acha que o feminino... Por exemplo, a Pabllo Vittar me desconcerta. O feminino que, às vezes, ela desenvolve. Então, esse novo feminino entre o masculino e o feminino que está nascendo, que parece que está causando, por um lado, apaixonamento, como o meu, mas estranhamento de uma extrema direita. Então, a minha percepção de transformação social é que a questão mais incômoda que provoca essa reação direita tão grande é exatamente essa nova ordem, que parece que nasce uma nova ordem corporal entre o masculino e o feminino, que está arrebentando tudo. A Dó de Leal chama de desobediência de gênero e me ensinou isso. Eu achei muito bacana. Então, é uma nova desobediência civil? É um novo gesto político? O que é esse lugar tão interessante que a sua geração trouxe e deu na cara da minha geração de modo muito alegre, no meu caso? Eu acho isso lindo. Muito obrigada. O que você acha disso? Viviane, eu acho que essa pergunta é uma das perguntas fundamentais. Primeiro, eu vou agradecer por todas as alcunhas aí, as adjetivações que eu recebi, porque você é muito generosa. E você sabe que quando surgiu no horizonte a possibilidade desse nosso diálogo, eu corri ali na minha estante, menina, e eu me lembrei de um livro. Eu estou até... Eu não o tinha lido por completo. Eu tinha lido um capítulo dele que eu estava trabalhando numa análise e depois devolvi ele para a estante e lá ele ficou. E aí, quando surgiu a possibilidade de nossa pergunta, eu fui resgatá-lo. Ele é esse aqui. Eu acho que, por causa da luz, talvez a gente não vá conseguir ler, mas o nome é O Feminismo é Feminino? E aí ele tem um subtítulo, A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. É a tese da Maíra Marcondes Moreira, que foi publicada pela Ana Blume. É um livro fantástico. Fantástico, porque ele vai fazendo uma artícula... Esse livro surge... Eu ganhei quando fui dar aula em Minas Gerais e a Maíra estava estudando em Minas. Eu sei que hoje ela faz parte de um grupo de estudos do Vladimir Safatle. É ele quem escreve a contracapa do livro. Mas eu ganhei ele em Minas. Ela estava estudando em Minas. E esse livro surge de um desconforto gerado nela pela Judith Butler. E acredito que a Maíra já tinha ali uma impulsão na psicanálise. Já era uma estudiosa do Lacan. e quando ela, através do Lacan, está chegando na Butler, ela é colocada nesse lugar de instabilidade. E aí, para quem está nos acompanhando, para não ficar um monte de aba da Wikipedia, um monte de nome jogado, o que está acontecendo aqui é o seguinte. A Judith Butler, lá nos anos 90, então, mais ou menos, numa fase jovem da produção dela, a Judith Butler está escrevendo problemas de gênero, que talvez não seja a melhor tradução para essa obra. Em inglês, trouble é alguma coisa como bagunça, baderna. Sabe quando você fala pai, essa pessoa é fogo. Então, essa ideia de trouble é de desestabilidade, é de alguma coisa que se coloca para instaurar instabilidade. E aí, em problemas de gênero, logo no capítulo 1, a Butler vai trabalhar essa questão. as mulheres são o sujeito do feminismo? Será que isso não está obsoleto? Será que não existe aqui uma problemática? E, a partir de um desconforto da Mayra, na sua leitura da Butler, ela escreve esse livro que vai fazer a junção entre teoria queer, a teoria crítica, ela vai beber muito do safato e ela vai usar o adorno, os textos do Freud que pensam sociedade, totem e tabu, psicologia das massas e, finalmente, a psicanálise. Então, ao fazer essa articulação, teoria crítica, psicanálise e teoria queer, e ela sendo uma feminista, eu acho que essa é uma das obras mais desestabilizadoras que eu vi até agora. Porque a gente é colocada para pensar uma infinidade de questões. Nessa sua pergunta, a primeira coisa que me ocorre é essa ideia de que será, até que ponto será que a impressão de feminilidade que eu performo, ela não é percebida exatamente por ser um simulacro, exatamente por ser um falseamento, né, ou melhor, até que impõe, até que em algum ponto ela não é técnica. E o que transparece aos olhos é essa técnica. Então, eu estou vindo de uma jornada que primeiro eu me formei como ator, né, esse ano, ano passado, esse ano, eu trabalhei em alguns filmes, né, se a pandemia acabar, oxalá permita, eles vão para o cinema, eu fiz uma série também, agora que está na internet, e nesses lugares as pessoas conseguem ver o meu trabalho única e exclusivamente como ator. O que algumas pessoas não sabem é que aqui eu também estou desempenhando esse trabalho de ator. E esse lugar, esse feminino, ele é uma lente de aumento em alguma coisa que já existe, que já existe na minha trajetória. Então, aqui está uma questão colocada muito importante da gente pensar se a nossa ideia da construção social do feminino ela é, ou ela tem alguma coisa a ver com a mulher, ou se ela não foi apenas uma imposição social prescrita, né, se não decidiram que seria assim, né, e essa desestabilização proposta, eu acho que ela vai de encontro com a minha percepção do mundo, né, então, eu me formei através de uma base teórica amplamente marxista, né, hoje eu me reivindico de base teórica marxista, né, não sei se eu vou terminar a vida assim, espero que, né, espero que termine, mas por enquanto é aqui dentro desse campo de epistemologia, dentro desse campo de saber, dentro desse campo de pensar, que eu me encontro, né, ao qual eu acredito estar afiliado. E desde os primórdios, quando o Marx e o Engels, eles estão delimitando um método de análise da realidade, né, o materialismo histórico dialético, eles falam que, se a gente entender qual é a forma com a qual aquela sociedade organiza o seu modo de produção da subsistência, o seu, o modo com o qual ela organiza o trabalho e o que o trabalho produz, e o modo com o qual ela organiza a família e o que a família produz, a gente entende o caminhar da sociedade. Então, eu acho que o meu trabalho, ele está exatamente colocado nessa linha de eu querer cutucar o entendimento da família, do que é homem, do que é mulher, do que é casal, do que é o papel de gênero, do que é performance de gênero, porque eu acho que eles, o Marx e o Engels, fizeram um grande, um grande acerto nessa ideia de que em uma outra estrutura familiar, em outras relações elementais de parentesco, para usar outro texto, a gente chegaria em outra sociedade, a gente viveria em outro modo de organização social. Então, a minha drag, ela vai se colocando nesse lugar de que a minha performance, ela é desestabilizadora. o meu objetivo é que depois de me assistirem, as pessoas falem eita, e que saiam dessa experiência com um desconforto. Mas não não é só de ator, porque isso que é bacana, olha só, você é um ator, o Gui é um ator, certo? E óbvio que o seu trabalho é de ator.